1994, bairro da Aclimação, São Paulo, capital. Desde que tinham comprado a escola base, num bairro de classe média da cidade, tudo parecia feliz para Cida, Pico Chiro, Paula e Maurício. O sonho de ter um negócio próprio tinha sido realizado, mas uma nuvem negra se aproximava e não eram as águas de março fechando o verão que chegaria de surpresa. O furacão em suas vidas viria através da inveja, vaidade e mentiras. Duas mães que participavam da escola resolveram criar um escândalo envolvendo seus filhos e o colégio. Para elas, seus filhos teriam sido vítimas de um esquema de pornografia infantil liderado pelos donos da escola base. A loucura dessas duas mulheres encontraria ainda suporte no delegado que as atendeu e que buscava holofotes, além de conseguirem emplacar sua histeria falsa como notícia, tendo como autor da primeira matéria um dos nomes mais importantes do jornalismo policial dentro do Jornal Nacional, que era e ainda é o jornal de televisão mais importante do Brasil. Com a polícia e o jornalismo agindo como vitrine para essas duas mães embebidas de maldade, a hecatombe já estava armada e explodiria em alguns dias. As vidas dos donos da escola base seriam totalmente destruídas. Alguns meses depois, todos foram inocentados e as duas mães simplesmente sumiram de cena. Se antes queriam flashes e microfones, agora negam até que existem. 28 anos depois de um crime que nunca existiu, em que Cochiro, Sida, Maurício e Paula eram vítimas e não algozes, o primeiro jornalista a dar a notícia, Valmir Salaro, resolveu encarar seus fantasmas e buscar aqueles que, em cinco minutos de uma matéria equivocada, destruiu a vida. No documentário da Globoplay, Escola Base, um repórter em frente ao passado, acompanhamos Valmir resgatando aquele fatídico maço de 1994. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Documentário Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos para mais um... Hoje é meio uma mistura de comentário com dica de documentário, mas eu vou chamar de dica de documentário, que é por causa do documentário que eu já estou falando desse caso. Esse é um dos... Ah, antes de mais nada. Se inscreve, comenta, curte, liga sininho, compartilha, põe nas suas mídias sociais, se puder seja membro, se não puder está tudo certo, a gente continua aqui junto. E é importante sempre lembrar... Eu achava um porre quando eu vi isso no YouTube. Você vai dar a sua raiva, não? Eu achava um porre quando eu vi isso no YouTube, de verdade, mas é super importante. Hoje, cada vez mais, eu entendo por que a gente tem que ficar lembrando o tempo inteiro. Depois de todo esse nariz de cera, como a gente fala em jornalismo, isso não é um lead, isso é um nariz de cera, um dia, quem quiser, eu explico a diferença. Nós vamos, eu, aproveitar essa brincadeira de cera, porque esse é um caso de um crime que não é um crime feito por pessoas, é um crime por um autor como a vítima. É um crime feito por um delegado e pelo jornalismo. Tudo aconteceu em 1994, em março de 1994. Eu tinha, tinha a fazer 21 anos, a época. Eu já trabalhava, fazia um programa chamado Gente que Faz, eu viajava muito, era um programa que passava na Globo, antes do Jornal Nacional, todo sábado. Não era da Globo, mas passava na Globo. Era um programa bem conhecido, então eu trabalhava muito, viajava muito, e as notícias, elas ainda não eram tão rápidas, né, como hoje, não tinha internet ainda. Já era rápido porque tinha rádio, televisão, mas demorava um tempo. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu morava muito perto da escola base. Eu morava ali no bairro da Climação, e eu passava na frente da escola base. Só descobri que era a escola base depois de tudo que aconteceu, né. Mas eu passava naquela rua muito, porque era caminho entre meu trabalho e minha casa. Eu lembro que eu cheguei e estava uma irritação. Meu pai estava muito bravo, muito nervoso. Falando, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu lembro minha mãe falando, meu pai chama Roberto também, Roberto, para com isso. Eu falei, como é que está acontecendo aqui? Ela falou, meu pai, não, você não viu o que aconteceu aqui do lado? Naquela escola, estão pegando um monte de criança e fazendo um monte de pornografia com eles? Eu falei, é que? Mas como assim? Aí minha mãe falou assim, Roberto, criança mente, tem que esperar as coisas acontecerem. Meu pai já queria ir lá, gritar na rua, como estava todo mundo, que começou a se tornar uma loucura coletiva, principalmente ali no bairro da Climação, que é um bairro super familiar, classe média. todo mundo, sabe, com aquele adesivo, mãezinha, paizinho, criancinha, aquilo. Então, era muito certinho o bairro para se ter, de repente, ali, uma história tão horrorosa. E eu me lembro da minha mãe falando disso, criança mente, a criança fala aquilo que o pai quer ouvir, e tem que esperar para ver. Minha mãe sempre teve uma boa leitura de caráter, dos outros, principalmente. Então, se eu tivesse ouvido mais ela, não teria tido alguns... Mas a vida faz parte, né? Os erros fazem parte, inclusive, para a gente acertar. E isso me marcou muito. E eu fui começar a entender o que estava acontecendo, porque eu estava fora há alguns dias, estava, sei lá, estava a parar, se não me engano. E comecei a ouvir uma coisa horrorosa, porque o que se noticiava é que duas mães da escola, duas mães que tinham filhos na escola, teriam denunciado a escola base, que passou a ser famosa, uma escola super pequenininha, de crianças de pré-primário, uma escola que era um casarão, ali era uma rua de casarões, que hoje até é um prédio no lugar. E era uma escola, assim, uma escola normalzinha, assim, que a mãe deixa lá para ir trabalhar. Quase uma creche, mas uma escolinha. E que duas mães de lá teriam denunciado que a escola seria uma fachada de um grupo de pedófilos, de um grupo de pornografia infantil, mais grave ainda. Que enquanto as mães deixavam os filhos lá, que era geralmente período integral, ou elas e as crianças eram levadas para fazerem filmes pornográficos com adultos. É tão séria essa acusação, que hoje é séria, né? Porque era mais séria ainda. E na época, teria sido ainda mais fácil de você investigar, se você não tivesse tido duas mães histéricas, que não sabiam o que estavam falando, na verdade elas queriam aparecer, todo mundo para mim estava ali querendo aparecer. Só que aqui eu vou fazer um julgamento meu aqui, como roteirista, quando você desenvolve personagem. As duas mães, uma delas, que é a que mais aparece, inclusive nesse documentário que eu vou falar no final, do jornalista, do Valmir Salaro, tem uma mãe específica, que você vê claramente que ela é uma mulher que não tem nada muito para fazer, e deve estar muito doida da cabeça, querendo inventar a história. Só que o que acontece? A história dela era tão horrorosa que colou. E ela incentiva uma segunda mãe a acreditar na bobagem que ela está falando, e a segunda mãe compra a ideia. Elas vão à delegacia, como todo mundo tem direito de fazer uma denúncia. Certo ou errado é um direito. Eu acho horroroso você fazer uma denúncia de algo que não é verdade, e que você sabe que não é. Mas está no seu direito. Ela poderia ter ido à delegacia, ter dado uma queixa, o delegado poderia ter averiguado, ter investigado, em silêncio, porque o delegado não é artista de cinema para querer ficar aparecendo, a não ser que depois, como eu sempre faço entrevista, eles sobre o caso resolvido, sobre o caso em investigação séria, mas não um delegado que claramente também queria aparecer. Literalmente era isso, era o outro aparecido. Então você tinha duas mães querendo aparecer, um delegado querendo aparecer. E com esse caso, um caso super midiático, e elas pegam e ligam para a Globo, que era a Globo. Hoje a Globo não é a Globo. A Globo, na época de 1994, mandava e desmandava no Brasil mesmo. A gente só... a moda era feita nas novelas, a gente... eles elegiam e deselegiam presidentes, era uma coisa. A Globo e a Veja e a Folha eram os meios de comunicação que mais mandavam e desmandavam, porque eles eram muito grandes, eles eram poderosíssimos. Não tinha essa divisão democrática que existe hoje, que às vezes é um problema também, a ausência de curadoria, mas que todo mundo tem voz. Basta que alguém queira te ouvir, para o bem e para o mal. Mas na época a voz era só deles. Elas ligam para essa redação, passam essa pauta, só que essas mães conseguem o que elas queriam, uma comoção em torno de uma história. Uma história onde elas colocavam os quatro donos da escola como os líderes de uma organização pedófila e salve-se quem puder. Só que nada de história verdade, nada de história real. E a comoção que se tornou em torno de tudo foi tão destruidor que literalmente destruiu a escola, destruiu as casas das pessoas, os donos, e destruiu a vida deles. Por mais que depois se teve uma reparação, mas você destruiu, você destruiu sonhos, você destruiu... Você não tem, no momento de reparação, mesmo tamanho de horas, de páginas e de capas que você teve no momento de destruição. Por mais que eles tenham tido, não é o mesmo tamanho. Então essas duas mães, que devem ser pessoas que realmente não têm o que fazer na vida, porque eu fico imaginando o que faz uma pessoa do nada falar assim, ah, meu filho está sendo violentado, quero fazer isso para o mundo, vou inventar. Você está fazendo, você está ali fazendo um miojo, aí você está fazendo um miojo ali, e fala, ah, vou inventar uma história para aparecer. Por quê? Porque minha vida não é nada, eu sou uma mulher insuportável, que nem meu marido dorme comigo, então eu vou acabar com a vida dos outros. Porque foi isso que essa senhora fez, né? Ainda alicia uma outra mãe também, com uma cara de... enfeitizada, e leva uma história, minha filha também foi... E inventam. Eu fico imaginando como inventaram, o que veio nessa cabeça. O delegado, que é uma pessoa que quis aparecer do começo no meio até o final que ele também foi destruído, ele entrou nessa loucura porque ele percebeu que isso também ia trazer para ele toda a mídia que ele gostaria de ter. E nada parava, porque o que acontece? Quando elas vão e fazem essa denúncia, o delegado manda fazer o que tem que ser feito, um laudo pericial em cima das crianças para ver se elas foram vítimas de violência sexual. Parece... uma cadência de problemas, né? A menina... Porque, assim, são duas mães, lembra que eu falei? Tem uma que faz o miojo e a mãe de um menino. E tem a outra que, assim, ela é a mãe de uma menina. A menina não deu nada. A menina, o laudo falou, ó, foi essa mesma condicionada com ela não, hein? Para com essa loucura. O menino deu falando que o menino poderia ter sido vítima de violência sexual, porque ele tinha algumas marcas no ânus dele. Quando elas ligam para a redação da Globo, o Valmir Salaro... Eu sempre chamo de Salada, gente. Desculpa, Salada é o perito. O Valmir Salaro, ele vai para lá e ele começa a fazer a reportagem. Correto. Ele recebeu uma pauta, ele foi checar. Chega ali, ele entrevista as mães, entrevista o delegado, sai o laudo do legista e ele vai dar a matéria. Mas também, não é um erro só dele. Vamos lembrar que ele é um repórter que foi atrás de uma pauta, dentro de uma linha de hierarquia, para entrar no Jornal Nacional, principalmente naquela época, meu amor, não é um repórter que decide o que vai entrar. Então, o erro, ele errou, porque ele... Qual foi o grande erro dele? Ele não foi falar com os donos da escola. Ele não foi lá e quis falar com os funcionários da escola, que são as pessoas que trabalham ali dentro. Ele não esperou sair, tudo bem, então saiu um laudo, mas isso é uma prova fundamental e exata que se o menino foi estuprado, foi estuprado pela escola. Por quê? Pode ter sido estuprado dentro da casa dele. A maior parte das violências sexuais acontecem dentro de casa e não fora de casa, principalmente de criança. Então, assim, tá, então nós temos um caso, o menino foi violentado. Mas quem disse que foi na escola? É uma pergunta que se faz, isso é o jornalista que faz. O jornalista é quase um advogado, só que mais metidinho, assim. É uma pergunta básica. Esse laudo prova que o menino foi violentado, mas não disse que foi na escola. Essa mãe do miojo maluca não inventou que eles faziam vídeos e fotos dos meninos? Inventou, não inventou. Cadê as fotos e os vídeos? Cadê a câmera que foi gravada? Ainda mais naquela época, que era muito mais fácil de você... Tudo bem, hoje o computador guarda muito mais coisas, mas na época, que era tudo muito físico, ela fazia uma busca e apreensão na escola, na casa dos caras, que se tivesse, teriam aparecido. E essas mães não vão parar aí ainda, hein? Mas o que acontece? Com o laudo e com a entrevista da mãe e com um delegado falando que ele tem certeza, ele tem certeza, ele tem certeza. Ai, aquele homem, você vai ver no documentário, eu lembrei da cara dele durante as... Porque daí eu fiquei acompanhando na época. Ai, você vê o prazer que ele está em aparecer. Ele é o velho aparecido. Só que quem aparece demais também, como é que fala, deixa a bunda na janela, uma coisa assim, eu nunca sei esses temas. Que nem, quem muito fala dá bom dia a cavalo. Eu falo, mas por que pro cavalo? Então, assim, quem muito quer aparecer, meu amor, deixa a bunda exposta na janela. Então, cuidado. E foi o que aconteceu com ele. Mas aí, as mães, o jornalista tinha as mães falando, o delegado corroborando e o laudo. Só que ele não vai atrás, de novo, dos donos da escola, dos funcionários da escola. ele não dá tempo de investigação, ele não cobra que a investigação seja feita. Ele não fala, cadê a fita, cadê a foto pra provar que foram eles. Agora não tem ninguém. Tá, o menino foi violentado, mas não tem quem o autor. O autor são eles por quê? Por que essa menina não pode estar inventando? Até pra cobrir o que acontece na casa dela. Não teve esse insight. Ele chega na Globo e tem a matéria. Só que ele não decide o que vai pôr. Tem um editor, tem o editor-chefe, tem o editor-executivo, tem o diretor de jornalismo, na época, tem o vice-presidente de jornalismo, tem o presidente, tem o dono, tem o pipoqueiro e tal. Até chegar a entrar no espelho do jornal, como a gente fala, até entrar, a matéria vai ser dada no Jornal Nacional, muitas pessoas têm que aprovar. Às vezes, até o jurídico. Principalmente, as matérias que não têm sustentação pra ela existir. Porque é o que vai acontecer depois, lá na frente. Eles vão ter que gastar dinheiro. E eu acho que gastaram um pouco, tinham que gastar mais. Até porque, quanto vale uma vida? Quanto vale um sonho destruído? Quanto vale você toda vez se gugar e ser colocado como um pedófilo? Quanto vale? Quanto custa? Não é? Quanto custa a depressão? Quanto custa o infarto? Quanto custa a tristeza? Quanto custa a sua alma ser arrancada de você? Tem coisas que, inclusive, não têm preço. Mas tem um valor que poderia existir mais próximo. Essa matéria é dada. Gente, vira uma hecatomia. Então, eu tava viajando quando eu chego, eu tô contando tanta história na minha casa que ela é muito próxima. O bairro está bem polvorosa. Eu fui na padaria no dia seguinte pra comprar alguma coisa. Acho que pão, né? Literalmente. É óbvio, você vai na padaria de manhã para comprar pão. O que eu fui fazer lá? Só, em aclimação, era só isso. Ainda mais que é um bairro muito cidade interior, também não acontece nada. Então, o povo pega a história e fica repetindo 10 mil vezes. Eu falei, gente, tá bom, calma, vamos deixar investigar? Eu nem trabalhava com coisa policial à época, hein? Aquilo toma uma proporção tão gigante porque foi para o Jornal Nacional. O que acontece no dia seguinte? A imprensa inteira do Brasil, até mesmo a imprensa dentro da Globo, começa a replicar e a querer falar só sobre isso. Todo jornalista quer dar um furo de reportagem, tá, gente? Isso faz parte da existência. É como um médico quer descobrir a cura do câncer ou um pesquisador quer descobrir a cura do câncer e o médico quer salvar um paciente. Então, ele estava certo de querer o furo. As pessoas ficam também dizendo, ah, isso aqui é o furo. Não, todo jornalista acorda todo dia querendo dar um furo de reportagem. Não é, ele não tem nada de errado nisso, dele querer fazer isso. Só que, inclusive, com o apoio das suas chefias, porque ele não errou sozinho, tá, e eu acho que o chefe máximo é quem erra. Porque ele tem que falar, não, tá errado, pra parar. Pô, mas, né, mas a matéria tá errada. Alguém tinha que virar e falar assim, a matéria não está, a matéria está faltando consistência nela. Só que, no dia seguinte, ao invés dos jornalistas, inclusive, questionarem, querendo arrumar o que não foi feito no Jornal Nacional, eles só corroboraram, só ficaram fazendo a mesma coisa. Então, era, o jornalista na frente da escola o dia inteiro, jornalista na frente da casa de uma, da Paula, de uma das mulheres que eu vou falar agora dos donos, os jornalistas, o tempo inteiro, apostos na delegacia, ou o delegado, que era um, não é nem o papagaio de pirata, ele é o pirato, o papagaio, o barco, o mar e o iceberg, ele vai bater na frente. Querendo aparecer o tempo inteiro com seu blazer, ele põe o blazer assim em cima do ombro, andava assim? Não dá, gente, só a Clodovil dá pra andar assim. O resto não dá, não faça assim que é feio, tá? Tem que ter muito aplom pra poder andar com o blazer só em cima do ombro. ou leva no braço ou põe. Nele não ficou bom. E ele saía, aparecia do nada, chegando, vou falar com vocês. Então você tinha um teatro, eu acho que aquele cara queria ir pra Xuxa, esse delegado. Ele queria dar entrevista na Xuxa, ele queria ir no programa da Angélica, ele queria ir na Hebe, ele queria ser amado pela celebridade. E no caso dele, ele tinha chance, ele tinha todas as câmeras, todos os jornalistas e duas mães malucas que não paravam de falar bobagem ao alcance dele. Então aquilo só dava sustentação pro desejo maluco dele de aparecer. E os jornalistas querendo que ele aparecesse. Então se tornou uma roda da destruição muito intensa e muito doida. O que que acontece? Todas as pessoas do bairro ficam muito nervosas, vão, gente, e destroem. Eu lembro de passar na frente da escola base, já destruída, era uma coisa que eu falava assim, gente, o que que está acontecendo? Porque eu nunca me envolvo em loucura coletiva, eu geralmente fico olhando de fora. Eu olhava e falava assim, só que se eu chegasse e falasse assim, gente, não faz isso, eu acho que eles me batiam. Porque a pessoa tá tão doida, fala, o que que é? Você também! Você faz pra deles! Eu ia ser jogado lá, esquartejado. Porque as pessoas estão na violência, eles entraram, destruíram tudo, quebraram tudo, fizeram tudo. E lembrando que o caso Evandro tinha sido em 1992, que já teve esse escarcel jornalístico, midiático, sim. Sim, sem provas, sem nada. Tudo bem, eles tinham falado lá, mas era nítido, você olha o vídeo, que aquelas pessoas tinham sido torturadas. Né? Então, 92 foi muito recente, e ainda era recente a ditadura militar, tinha inclusive uma polícia extremamente opressora, muito opressora. Gente, não vamos passar pano aqui não, tá? Não vai dar pra passar. A polícia, ela era opressora para caramba, para não dizer uma outra palavra. Eu lembro de parar do lado do carro da rota, meu pai falava, ó, hein, quando era criança, no décimo de 80, se não for bonzinho, a rota leva, hein? Era uma coisa assim, você tinha horror, medo, terror da polícia, ir a uma delegacia. É assim, as delegacias, além de tudo, tinham presídios internos, você tinha presos lá dentro. Então, era um lugar horror, ninguém queria ir na delegacia, mas nem pra, ninguém nenhum. Acho que nem a polícia queria estar na delegacia. Elas eram opressoras. Tanto que, o que acontece com o que é revelado no documentário, o que eu imaginei que tivesse acontecido, os quatro donos da escola, eles são torturados para falarem a verdade que o delegado queria ouvir. Só que eles tiveram uma sorte maior ou um azar menor de não... Eles foram torturados, eles apanharam... Tem cenas que o Ishiro, o marido da Sida, conta, não conta nem porque ele já morreu, o Iko Ishiro, desculpa, o Iko Ishiro, que é conhecido como Iris também. Ele conta em resgate de vídeos antigos o que aconteceu com ele, com a mulher dele em tortura. É assim... Eu desejo profundamente que os policiais que fizeram isso tenham assistido e tenham pelo menos vergonha, porque assim eu vou acreditar que tem alguma humanidade. Apesar de que eu digo, onde existe psicopata é em lugar que tem poder. Política, mundo corporativo pesado, polícia. É onde você pode exercer, inclusive, o seu mal. Amém. Então, se eles assistiram também, eles podem estar até rindo, né? Porque essa gente é tão... E todos foram torturados para que eles falassem uma tal verdade, que eles assumissem algo que não existia. E eles não assumiram. Então, eles conseguiam... Dois que foram presos, o Iris e a... Maria Aparecida, a Cida, que eram casados, e também a Paula. Também sofre uma super tortura. Inclusive, tem uma revelação muito forte no documentário que ela conta que ela estava sendo torturada, apanhando e tudo mais. E aí chegou o Valmir e ela imaginou até que ele fosse advogado, porque ele estava de terno. E ela fala, pelo amor de Deus, então alguém vai vir aqui me salvar, né? Daí ele chega e fala assim, o que vocês faziam? com as crianças? Onde estão as fitas? Onde você... Uma coisa assim. Ele não pergunta, é verdade tudo isso? O que você tem a dizer? Entendeu a diferença da pergunta? Ele já chega afirmando que tudo que ele tem de informação é real e não que o que ela tem a dizer pode ser a verdade. Então ele já declarou para ela na pergunta que ela não tem outra alternativa. Ou ela fala que ela tem uma rede pedofilia ou comigo você não vai falar nada. Que é o que aconteceu em 92 com o pessoal dos inocentes do Caso Evandro. A escola base, como eu já contei, eu estou contando meio por cima porque é um caso muito traumático, né? Para quem, inclusive, viveu esse ano ali, em 94, e viveu o próximo. Essa escola, no bairro da Climação, aqui em São Paulo, e eles tinham quatro donos, que era o Icoxiro Shimada, casado com a Maria Aparecida Shimada, o Icoxiro era conhecido também como Iris e a Maria Aparecida, lógico, como Sida. Eles foram os que mais apareciam bastante. Aí tinham como sócios a Paula Milim Alvarenga e o Maurício Monteiro de Alvarenga, que era um outro casal. Era o sonho da Sida, por tudo que é contado, ter uma escola, porque aparecia que ela gostava muito de criança e gostava muito de educar. e ela tinha finalmente conseguido. A escola base já existia antes, ela compra a escola base junto com a Paula e junto com seus maridos. O Maurício, parece que tinha um restaurante, e ele também cuidava da área de transportes, ele ficava com uma Kombi. Era uma escola muito simplesinha, Jesus. Entendeu? Ah, não eram ricos, nada disso, eram pessoas que batalhavam. Então, um dos donos, ele era o perueiro da escola. Então, ele tinha uma Kombi, que ele ainda ganhava um dinheiro extra levando as crianças para casa. A loucura foi tamanha nas pessoas, porque os outros pais começaram, inclusive, a falar, ah, então por isso que meu filho chora para entrar na escola. Mas minha filha, que criança não chora para entrar na escola? Tem gente com 15 anos que chora quietinho, mas chora, que não quer entrar na escola. Ninguém quer ir para a escola. Quem gosta de bem, Ninguém quer ir para a escola. Não é uma criança. Por mais que seja legal. depois de chegar lá, você até gosta. Mas na entrada, você não quer. É isso, gente. Até por isso que meu filho chora. Ué, teu filho chora porque é uma pessoa normal que vai chorar, que não quer ir para a escola. Uma das filhas da Paula dá muitas entrevistas que eu acho que são os melhores relatos de como a vida dela foi destruída. Porque ela era uma criança de 10 anos, que era parte da escola também. E ela conta a visão dela e da irmã de quando isso entra na vida dela. Porque quando você destrói aquela escola, você destrói seres humanos reais, e você destrói famílias, e você destrói tudo. A Paula, que é a mãe dessa menina que aparece, imediatamente o casamento dela acaba com o Maurício. E o Maurício, ele fica tão horrorizado com tudo. Você vê que ele aparece, o cara, o Maurício aparece também, você vê que ele é meio aquela pessoa. Aqui no prédio tinha um senhor que ele vinha do campo de concentração. ele era um senhor que qualquer barulho o assustava. Sabe cachorro que apanhou demais, então qualquer coisa ele fica assim? Então você vê esse moço, ele passou por tanto medo de ser considerado o que falavam o que ele era, que você vê no semblante dele o terror, a tristeza, que não apaga, que não acaba, não encerra de um dia para o outro. Então a Paula e o Maurício já se separam, o Maurício vai embora e ele abandona as filhas, elas contam, ela conta isso. Ela fala, eu entendo meu pai, eu gostaria muito de um dia poder voltar a viver com ele, eu entendo o que ele passou. Mas a menina que com 10 anos tinha uma vida de classe média para a escola e tudo, ela passa a trabalhar porque eles precisavam comer. O filho mais, o filho da Sida e do Ayres, do Icoxiro, ele é muito bonito da história dele também e você vê que ele vai para a religião até porque você, gente, quem passou pelo que eles passaram? Se você não for para a religiosidade, você deve pirar. Então eu entendo que as pessoas, elas acabem buscando esses amparos de alma porque assim, você foi tão destruído pelo outro que como viver sabendo que alguém pode fazer isso com você de novo. E o filho deles aparece bastante também e ele conta nesse documentário a vida dele. Ele tinha 14 anos, os pais tiveram que abandonar o apartamento e ele ficou sozinho com 14 anos no apartamento. A sorte é que o tio dele, eu acho, era zelador do prédio e ele ficava meio que dando uma ajuda para o sobrinho. Só que o menino ficou sozinho com 14 anos, sem pai e sem mãe, gente. Entendeu? Ele não ia para a escola. Isso deu uma... E adolescente, então já veio uma revolta. Ah, filho, teve uma revolta. Por quê? Por mais que o caso tenha acontecido em março de 1994 e a absolvição, vamos dizer assim, entre um novo delegado, graças a Deus, e ele faz um serviço correto e direito e em dois meses, em um mês, ele já vê que aquilo tudo era uma balela do delegado anterior, esse delegado inocenta ele já em junho. Então é março, abriu, maio e junho. Três meses, três meses passam fácil, né? Passa, faz. Imagina você sendo... Você não pode andar na rua e vão bater em você. E detalhe, né? Em três meses eles são inocentados, mas o maluco da casa da esquina sabe que ele foi inocentado? Alguém vai pedir desculpa para ele e o cara vai continuar achando que eles são pedófilos. Porque não muda assim, né? Você não altera uma história que você inventou e você não altera uma história criada pela verdade. É mais difícil te colocar a verdade do que te colocar uma mentira boa, uma mentira doida. Cola mais rápido que a verdade real. porque é doida. E as pessoas são doidas também, né? O povo gosta de uma loucura. Então, essas quatro pessoas que tinham sonho foram completamente destruídas e elas ficaram sendo a pára e pára e pára do universo. Eles não podiam sair na rua, eles não podiam fazer absolutamente nada. Foram presos e as mães, eles foram presos e depois soltos às mães. Essas duas mães. eu vou te falar uma coisa, se a minha mãe a gente tem uma conversa muito séria. Muito séria. Porque loucura não rola. Loucura, loucura de verdade, toma remédio, agora loucura porque é uma... Ah, minha senhora. Sabe? Não faça assim. Não inventa história. Se a sua vida não é do jeito que você queria, faça outra coisa. Vai ler. Vai trabalhar. Todo trabalho é digno. ela não inventa história em cima da vida dos outros. Eu acho até que ela tinha uma certa inveja dessa mulher. Por quê? Quando entra o novo delegado, antes de entrar o novo delegado, essas duas mães que não pararam em serviço, conseguem contaminar um pai maluco que fala que o filho também foi vítima disso tudo aí. E esse homem diz que o filho dele é na casa de um outro coleguinha da escola. Vocês acreditam que pegam o casal desse coleguinha e colocam como parte dessa quadrilha de pedofilia? Os caras, assim, de onde tiram isso? Aí a polícia, ao invés de só fazer uma busca e apreensão pra ver, tem que ver, né? Tá bom, teve lá a denúncia, vamos ver. Entra e pega a fita VHS, pra quem não sabe, é a videocassete assim, que a gente punha na velocidade EP pra gravar coisa. A velocidade EP é a fita que era de duas horas e grava seis. E fita com a videocassete, TDK, que era a melhor, era muito cara. Na época, lembra, era a Gradiente, uma supermarca, videocassete com cinco cabeçotes, doze cabeçotes, nunca entendia esse cabeçote aí. Eles tinham que ter uma fita pra limpar o cabeçote. Bom, levou a nejo da década de 90, voltamos pro caso. A polícia vai, eles entram na casa desse casal, reviram tudo, catam os dois, vão pra prisão, acham duas fitas VHS. Eu acho que é um álbum de fotografia. O álbum de fotografia devia ser a festa da tia Pina de 79 anos com o olhinho de sogra e aquelas fotinhos retangulares que começavam, já estavam aquelas coisas de uma hora que ficava uma porcaria a revelação, mas era mais barata. Lembra o fotógico? Tinha aquela capinha azul. E as fitas tinham gravado, porque a gente gravava, a gente deixava gravando, né? Porque a gente queria sair, deixava gravando, você programava o videocassete, mas pra não entender nada, eu tinha que programar. de que horas e aquelas deixava gravando. Eles tinham gravado coisas como, por exemplo, Globo Repórter, novelas e programas de auditório. Dizia ter o Faustão, a novela das oito e o programa, e se bobear o Jornal Nacional que fez essa matéria. Tinha nada. E ainda, tem uma jornalista legal que ela entra na casa do cara e mostra. Eles falaram que era um quarto grande, um quarto cara desse tamanho. Tinha uma cama redonda, a cama dela é retangular normal. e uma televisão no teto, a televisão é no chão. E o delegado, ele era, ele era, ele era, é, batido, daí o jornalista começa a falar, escuta, você tá maluco, o que tá acontecendo aí? E ele fica, eu tenho as provas com aquele blazer aqui. Eu tenho as provas. Eu tenho as provas. Eu sei de tudo. Eles querem, a acusação quer tirar, mas eu sei de tudo. Sabe nada, menina, você não sabe nada, você tá querendo aparecer e você não vai no programa da Xuxa. Ai, me dá uma irritação, esse tipo de coisa. Ai, não gosto de gente que faz o serviço errado, gente, me dá uma raiva, não gosto que faz, bicho, vai fazer outra coisa. Ai, que insuportável, sabe, gente que você chega e você vê que eu tô com aquele mau humor, então não faz, né filho? Tem um monte de gente que vão trabalhar. A mãe, essas duas mães, continuam batendo o pé que os filhos foram violentados. E a mãe chora, essa do miojo, chora, eu tenho certeza que eu coloco a miojinha inteira. Os donos da escola percebem que precisam começar a ter voz, porque se eles não falarem, eles vão ficar assim, porque ninguém queria falar muito com eles, mas eles começam a querer falar. Alguém que eles conhecem, conhece um jornalista da TV Cultura. Esse jornalista é quem os entrevista pela primeira vez e eles falam. Isso não existe, essa história é mentirosa. Eu não sei de onde tiraram isso, por que não conversaram com os funcionários da escola, porque não conversaram com a gente antes. E você via claramente que eles estavam em verdade. E claramente que a mãe do miojo era uma pessoa sem nada pra fazer e queria aparecer. Olha essa mulher do miojo que eu te falo uma coisa, viu? Ô pessoa ruim. Olha que pessoa ruim. Esse delegado, ele começa a sofrer uma pressão do Estado. Por quê? Ele prendeu os pais de um menino que seria parte de uma quadrinha de pedofilia. Esses pais não fizeram... Sabe, imagina, gente? Imagina, cara. Do nada, uma pessoa bater na tua pátria falando assim, você é quadrilha de pedofilia. Eu falei, eu? Mas como? Entendeu? Já tinha aprendido, já tinha conseguido aprender. Tem um juiz que dá a voz de prisão. O que é errado também, se o juiz aparece no documentário. Mas ninguém pede desculpa, né? Fala que fez dentro do que tinha que fazer. Tem que pedir desculpa pra falar. Errei pra caramba. Foi feio o que eu fiz. Ó, vou te falar, hein? Esse delegado começa a errar demais e demorar demais. Esse delegado ele é colocado em xeque pela Secretaria de Segurança da época. Ele é afastado e traz um outro delegado. Até já estive em eventos com ele, ele é considerado super bom no delegado e tal. Esse cara entra com a maior tranquilidade e fala, bom, é o seguinte, cara. Primeiro, eu quero a revisão desse laudo da DML. Por quê? Vamos lá, se o menino foi violentado, tá bom, agora quem violentou? Quem disse que é a escola só porque tiver um laudo de violência doméstica? Manda refazer o laudo. E ele pega e fala, eu quero uma psicóloga para conversar com o menino. Com esse menino que teria esse laudo e essa verborragia toda de contar uma historinha que descobre-se depois que foi claramente criada pela mãe. O delegado, novo, pega essa psicóloga que ela parece, é uma perita psicóloga fantástica, ela é ótima, você vê o jeito dela e a forma de ela explicar, é fantástica essa mulher. Aí é legal, aí você vê gente boa, sabe, como a doutora Rosângela Monteiro da vida, o Carlos, é gostoso você ver a pessoa que sabe o que está fazendo. É tão prazeroso você ver o outro exercendo o seu talento porque ele o tem e não gente sem talento tentando ter, que é tão chato gente sem talento tentando fazer o que o outro faz que não sabe fazer nada. essa psicóloga perita ela tem o talento que o delegado da época anterior não tinha, óbvio, e ela faz um trabalho com esse menino e ela pela primeira vez nesse documentário está contando que o menino fala, ela chega num ponto com o menino que o menino tem a segurança para falar para ela o que ele fala, eu não posso falar a verdade senão a mamãe vai ficar chateada comigo, ela me disse. ou seja, essa senhora do miojo ela sabe muito bem que ela é uma mentirosa e a outra mãe também, né minha filha? Também. Você é uma mentirosa. Com a revelação e chega um laudo junto o novo laudo. Sabe o que o novo laudo fala? Que aquelas marcas no ânus do menino eram provenientes com certeza da prisão de ventre que ele tem porque aí a mãe é investigada medicamento a mãe não, menina, pela mãe a parte de médico do garoto e ele conta o médico conta que ele tem prisão de ventre o menino tem um problema de prisão de ventre enorme já sabido pela mãe e aí o laudo dá que aquelas lesões são provenientes do problema de prisão de ventre do menino porque se bobear eles não contam isso mas devem ter feito outro exame que manteve-se o problema as fissuras então minha filha ou esse menino continua sendo violentado dentro da casa dele porque inclusive os donos da escola nem escola mais tem né e não tem a a a a a a ele tem uma prisão de ventre ele não foi violentado em nada outra coisa a psicóloga descobre através do menino que a mãe dorme com ele todo dia a mãe não dormia com o pai a mãe tinha problema de 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 não ter coleguinha ou seja uma pessoa solitária sozinha e triste faz o que? destrua a vida daquelas pessoas que tem aquela escola porque eu estou vendo que eles são felizes se eles são felizes eu não sou eu fico com meu miojo mas eu sei ficar sem nada que mulher má é uma mulher má com a inocência deles vem o perrengue jornalístico né muita gente jogou gasolina eles tiveram até matérias falando que eles são inocentes tiveram matérias tanto na tv como no rádio e tudo mais nos jornais revistas que eram importantes na época foram na EBE que a EBE entrevistou eles eles tentaram ali né todo mundo tentou dar um meio que um pedidinho de desculpa mas eles viam cara tá aí o que você faz com os três meses que destruíram a minha casa que eu não meu dinheiro acabou tive que gastar tudo com o advogado ninguém quer se eu abrir uma escola não vai adiantar ninguém vai me pedir desculpa o que eu faço com isso tudo aí tá vou na EBE bato palma e falo e aí minha filha você paga minhas contas porque com a vida deles foi destruída gente o dinheiro deles foi acabado eles processaram os donos da escola eles processaram vários veículos de comunicação e ganharam eles processaram aqui tá em todos os lugares porque eu vou ler eles processaram a Folha de São Paulo o Estadão o Estado de São Paulo a Globo o SBT a Record a Band a Istoé a Veja notícias populares que era um jornal é engraçadíssimo mas que meu mãe de Deus que jornal era aquele ainda bem que não existe mais e o Folha da Tarde ganharam dinheiro não se fala o valor das indenizações eles ganharam também uma indenização do Estado o delegado teve que pagar uma indenização para cada um aquelas duas mães essas duas senhoras aí que raiva que me dá delas essas duas mães foram processadas mas elas infelizmente ganharam porque segundo a justiça elas tinham direito de denunciar ir à delegacia fazer uma denúncia mas de novo elas não foram à delegacia e fizeram uma denúncia e nem relataram algo que poderia estar acontecendo para ser investigado elas fizeram um forfé na vida dos outros sorry baby ela não foi lá na delegacia e falou olha eu estou desconfiado está acontecendo alguma coisa na escola eu gostaria que vocês averiguassem e um delegado com cabeça decente falasse vou averiguar o que que aconteceu minha senhorinha ela falaria assim acho que meu filho foi abusado ele falou oh meu Deus vamos fazer agora um exame de AML beleza como ele foi ah porque ele me contou que ele pode eu estou entendendo que tem coisas aí de gravação de filme e foto uau onde escola base tá bom vou requerer uma busca e apreensão sem ele saber porque quanto mais em segredo melhor para a polícia porque daí o outro se já está sabendo de alguma coisa ele destrói provas vou averiguar por favor mantenha-nos em silêncio aqui não fale nada para ninguém é assim que o delegado trabalha ok meu senhor ela lhe pega consegue lá o mandado para fazer busca e apreensão vai lá na escola achou alguma coisa porque meu Deus do céu minha filha se eles têm uma rede de filmes e fotos de pedofilia tem prova em algum lugar ou está na casa ou está na escola ou está em outro lugar que eles vão achar porque inclusive eles não são milionários eles não têm 812 casas com helicópteros com submarinos nucleares eles são pessoas cara eles moravam moravam num prédio ali do lado a Paula morava numa casa simples simples assim de classe média pode ser rico mas é simples essa é uma casa uma casa lá com uro de madeira bonitinha com plantinha foi totalmente pichada destruída acabada quem quer comprar essa casa depois quem quer morar lá e quem que paga as contas então é assim que se trabalha ele vai e faz a busca e apreensão não achou nada não tem prova comprobatória esse laudo de M.L. que dizia que o menino tinha possibilidade de ter sido molestado esse laudo diz que o menino foi molestado não diz que foi na escola então aí o próprio delegado tem que investigar a casa dela a casa da criança porque se na escola não tem nada de provas você não pode prender uma pessoa porque eu acho isso não existe então ele começa a investigar a casa da mãe do miojo entendeu porque vai pegar a mãe do miojo e vai falar assim filha miojo todo dia não faz bem por isso que esse menino tá com visão de ventre vamos pôr uma fibra vamos colocar um alface por isso esse menino não consegue fazer nada só que aí você tem que levar um psicólogo pra falar com a criança pra tirar ela do ambiente entender sem a mãe perto porque a criança não vai falar com a mãe perto e vai falar aquilo que ela quer ouvir se você chegar pra uma criança e falar assim você quer um hambúrguer né quero um hambúrguer se você falar assim o que você quer comer a criança vai falar assim hambúrguer se você falar assim você quer a criança repete gente a criança nessa idade só tá repetindo ela não tá entendendo nada o que você tá falando mas elas infelizmente foram inocentadas não inocentadas a justiça diz que elas fizeram o que poderiam ter feito mas elas ligaram pra Globo elas ligaram pro jornalismo porque a Sida e o a Sida e o e Kuxiro eles morreram infelizmente ela é de um câncer que descobriu na hora e o Kuxiro não conseguiu entender do que que ele morreu você conseguiu entender do que que ele morreu foi o quarto ataque do coração porque ele aparece falando né então ele morreu de infarto mesmo infarto é infarte né porque aparece ele contando que por conta de tudo que ele passou ele teve três infartes então foi o quarto definitivo e o filho ficou sem os pais muito cedo porque eles eram pessoas ainda jovens eles entendeu uma pena mas é muito interessante a libertação do Valmir é poder falar sobre uma coisa que é um fantasma na vida dele aí ele fala inclusive isso o Valmir Salar o quanto que a escola base foi e é um fantasma na vida dele e que quando ele inclusive foi entrevistar o Alexandre na Carolina ele quis partir do princípio que ele não ia ser um justiceiro como ele foi na escola base isso é muito legal é muito bom quando as pessoas tem a noção do erro e a tentativa sempre de melhorar em cima de um erro muito pesado não deve ser fácil não sei se o Valmir fez terapia não fez minha sugestão que se ele não fez faça porque é por ele mesmo e ele buscava um perdão e ele até consegue o perdão das pessoas ele consegue o perdão pelo menos da Paula e do filho da Sida e do Icushiro ele conversa também com o Maurício mas não fica claro ele é a sensação que eu tive que o Maurício falou eu não te perdoo nem me adjei nenhum não te perdoo perdão é algo que eu entrevisto muitas pessoas e eu sempre pergunto sobre o perdão até por uma curiosidade real minha eu não sou uma pessoa que perdoa fácil olha eu não perdoa eu esqueço não lembro tá me perdoando desculpa é mesmo com Deus sabe tá mais dependendo do que você fez mas não vai ter perdão eu acho interessante quando as pessoas que passaram pelo que passaram e são coisas muito pesadas eu também nunca passei por coisas tão pesadas perdoarem eu entendo talvez conversando inclusive com a mãe com a Angelita com a mãe da Renata Miguel que a entrevista tá bombando é super bonito a forma que ela fala uma entrevista em duas partes tá aqui no canal assista se você não assistiu e ela fala se eu não perdoasse eu enlouqueceria eu consigo não significa que ela quer dar um abraço nos dois que mataram a filha dela e eu diferente do do que se vê nesse documentário você percebe que existe realmente ali uma lavagem de alma de ambas as partes da Paula e do Valmir e do filho do Yuko Shiro e da Cida e o Valmir o Maurício você percebe que tem mágoa sim meu amor e eu entendo eu sou mais Maurício nessas áreas mas eu entendo que também não deve ser fácil você perdoar às vezes necessário pode ser pra que a sua vida continue existindo de uma maneira mais leve mas nem todo mundo consegue e aí gente é com cada um a própria Paula pergunta pro Valmir mas por que só agora? e é uma pergunta muito boa por que só agora? tudo aconteceu em 94 nós estamos há quase 30 anos né? a gente está em 2022 ou seja há 28 anos tudo aconteceu em 2024 faz 30 anos essa história ele vai o Valmir chega uma vez a procurar o Ikushiro e o Ikushiro fala pra ele não te perdoa não filho quem perdoa é Deus e tem umas cenas dele ele conseguiu ter uma gráfica depois uma gráfica pequena mas ele conseguiu se reerguer um pouco teve lá as indenizações mas eu acho que fica uma mácula né? e você deve ser difícil confiar de novo assim e até pergunta muito mas por que que você pergunta pro Ikushiro tem uma parte ele fala porque é o Jornal Nacional gente quando ele aparece o Jornal Nacional falando ele já determinou tudo ele não falou comigo antes quando aconteceu a hecatombe já era ele falou é um raso de pólvora o Maurício fala isso foi um raso de pólvora você acendeu a pólvora então você é sim o responsável mas pelo menos o Valmir tem a decência de pedir desculpa e os outros jornalistas? e as chefias do Valmir que não apareceram? cadê as desculpas dessas pessoas? ninguém se sentiu inconstrangido jornalisticamente falando como é que faz os outros? então essa sombridade do Valmir ela é incrível de um cara e ele é um jornalistaço ele podia passar ileso eu vou te falar ele tá como diz um produtor ele fala não tem porque ele tá fazendo isso ele tá trazendo de volta um fantasma em cima de uma carreira consolidada e super bem incrível que todo mundo gosta porque ele precisa limpar isso a gente vai ficando velho e a gente a gente quer poder limpar alguns karmas eu acho que esse era o maior da vida dele ele ter ouvido o perdão das pessoas ele permite inclusive ele fala assim pra eles pros três você pode falar o que você quiser pra mim ou seja se você quiser me xingar até não pode se você quiser me xingar se você quiser falar eu tô aqui pra te ouvir eu serei seu muro das lamentações e eu te dou toda a razão para ser agora os outros jornalistas nada fizeram e tem muitos hein muitos isso é interessante o documento vale a pena assistir por conta de ver essa trajetória do perdão que o o jornalista está atrás tem algumas coisas que eu acho estranhos por exemplo eles não conseguem falar com essas duas mulheres que foram as originais do inferno mas ele bate no interfone da mulher uma vez gente você vê por exemplo eu desaparecerei da escuridão da HBO a mulher fica atrás meses anos às vezes atrás de uma entrevista falta não sei eu acho que ele poderia ter sei lá tem tentado ver ela saindo do prédio uma hora faltou um pouquinho mais de esforço da produção às vezes ele não precisa ele mas vai um produtor para falar aí aparece para tentar achar essa outra mulher a não a do miojo a do miojo ele vai lá e toca o interfone da mulher ela fala pelo interfone e fala que não é ela ele está errado com a pessoa é um homônimo dela o filho dessa mulher pelo que aparece lá eles chegam a conversar com esse cara pelo telefone produtor e esse menino falou que não sabia dessa história e que ele estava descobrindo naquele momento e que ele estava em choque a mãe segundo o Balmir fala ele lembra de a mãe falando que ia blindar um menino para ele nunca saber de nada tá bom gente em 1994 você até blindaria mas em 2020 ninguém pôs nunca o nome do pai da mãe no Google se você não fez faça agora todo mundo faz isso você não se Google um pouquinho tudo bem o nome dele nunca apareceu mas dá uma Google assim pulando de tal uma receita de miojo para a mãe dele aparecer nada nunca Google coisa estranha né e a filha da mulher da outra ela 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 disse que a mãe não quer aparecer não quer falar e tudo mais parece que se acharam nas redes sociais agora devem ter mudado tudo de nome na rede social né porque se o documentário explodir essas são as pessoas que reinvertem é lá o Diógenes do 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 caso Evandro o cara que era todo é sou Diógenes sou Diógenes ó o Diógenes chegando agora ele corre né porque ele mostrou o demônio quem era o demônio da história toda era ele então a coisa inverteu o delegado ele tenta falar com o delegado ele vai até a casa parece que ele tá no interior chega lá e o delegado fala pela porta que não quer falar com ele e fala vai pra minha vai pra lá e tudo bem mas não tenta de novo não tenta pro telefone não grava por exemplo se ele falou com o filho da mulher por que que não gravaram essa conversa e distorce a voz eu achei estranho isso documentaria um documentário é necessário esse tipo de coisa mas tudo bem a própria filha ela não quer aparecer mas você falou que ela pro telefone grave e distorce a voz gente isso você pode fazer você não dá o nome e distorce a voz porque eu acho que ficaria mais rico eu acho que ficaria mais intenso eu acho que o que faltou também foi a busca do jornalista do repórter querer expor a verdade para quem fez a mentira sabe talvez tenha uma segunda parte que venha por aí não se fala disso porque eu queria eu queria ver o confronto dele com o delegado e falar olha o que você fez você me enganou você me usou você me manipulou essas duas mães vocês me manipularam tudo deu o que deu por causa de vocês e isso não está a menor dúvida ele foi manipulado por essas três pessoas errado não pode ser manipulado tá tá mas esses três é quem são o delegado essas duas mães malucas que fizeram o que fizeram e isso não ficou muito isso não aparece porque você não vê um confronto você não vê ele conversando com a mulher do miojo falando assim e aí está comendo miojo o menino ainda está com visão de ventre porque assim fica estranho fica 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 faltando porque tá bom ele teve o perdão de quem ele destruiu a vida mas e e e eles ele perdoaria ele perdoou o delegado e essas duas mulheres não sabemos acho que não saberemos fica aí uma sugestão segunda parte Odete você chegou pra terminar o vídeo comigo meu amorzinho vem cá ó aqui ó eu e Odete aqui vamos te pedir então muito obrigado por você ter visto o vídeo espero que você tenha ficado até o final Odete não faça assim é por favor não deixe de se inscrever curtir comentar ligar sininho compartilhar marcar nas suas mídias sociais seja membro se puder se não puder tá tudo certo mas sendo membro Odete você gosta de ir nesse computador não as pessoas vão achar daqui a pouco que eu incentivo só pra fazer isso é que esse computador eu edito tô terminando de gravar aqui eu vou pra lá não pode nem naquele também é que nesse daqui eu escrevo nesse daqui eu edito nesse daqui eu faço pesquisa de imagem então esse daqui é só pra edição pra não ter nada então de novo vamos voltar se inscreve curte comenta liga sininho compartilha marca nas suas mídias sociais se puder seja membro se não puder tá tudo certo tem um make of aí chegando acho que nesse vai ter pouca coisa mas tá chegando e a gente se vê no próximo muito obrigado vamos trabalhar um pouquinho vamos meu amor tá carinhoso a gente não vai me morder assim por aqui tá tudo aqui nossa tá um calor hoje São Paulo tá assim né tá quente tá frio tá tudo no mesmo dia vocês veem que a Odete ela vem meio que porque eu quero né eu vou buscar ela se não ela anda muito de vanda ela não tá querendo aparecer ela tá querendo que agora é a hora do almoço dela então ela vai ficar muito perto de mim pedindo a comida mas vai esperar um pouquinho né meu Deus do céu meu Deus meu amor vamos lá sejam todos muito bem vindos sejam todos muito onde você vai fica aqui comigo sejam todos muito bem vindos bem vindas sejamos educados primeiro né sejam todos porque é uma grande matéria policial ou seja o Valmir acabou o Valmir como é que é o nome a gente tem um problema com isso não o Valmir meu amor você quer vir aqui vem cá menino faça assim comigo vem cá meu amor vem cá vem cá olha isso dá bom dia dá bom dia fala bom dia já é boa tarde não é bom dia ainda né é bom dia o menino tem um puta o menino tem um de novo por exemplo você tem o do que até falei do cantor o aquele que fala nem vem que não tem cabeia de falar dele gente tá vendo como tô com problema de nome qual que é o nome dele meu Deus do céu adoro aí ah obrigado então vamos voltar isso fica meio aqui ó agora vou ter que dar um tempo que ele começou a tocar sino pera um minutinho isso aí 12 badaladas ou seja vocês perceberam que eu estou gravando quase ao meio dia peraí